O Atitude BR está de volta. E o tema de hoje é como uma empresa pode manter os seus clientes. E quem vem nos dar mais dicas sobre o assunto é o Mauro Miaguchi, consultor de empresas. Mauro, o que é mais importante? Manter ou conquistar novos clientes? Bom, Tiago, sabe que o mais importante do que conseguir desenvolver um cliente é você conseguir manter o cliente. É muito mais difícil manter do que conquistar. Até porque nós aqui, nosso público latino, prefere sempre o desafio da conquista. E manter necessita sempre criatividade e muita persistência. No caso da Unique, ficou claro desde o início da sua fundação que o público escolhido era um público A e B. Para isso foi montada uma estratégia para que esse público, esse cliente, se sentisse o mais próximo possível do seu negócio, da sua empresa. Essas pessoas querem produtos exclusivos, serviços diferenciados. E, para tanto, eles não se negam a pagar um pouco mais por esse serviço prestado. A importância da escolha do ponto, a importância de existir um serviço diferenciado de válito, manobrista, é extremamente um diferencial para que o cliente permaneça fiel. E o cliente, nesse caso, ele é tão especial que um serviço diferenciado que a empresa oferece é o acompanhamento dos proprietários até na entrega do seu produto ou serviço. No caso da Pet Center, existe um grande diferencial. Ou seja, a comodidade. A comodidade, nesse caso, é um dos pontos diferentes para que o cliente consiga ser fidelizado no seu negócio. Tanto que, além de oferecer todos os produtos, serviços que a maioria das empresas oferecem, o serviço é um serviço 24 horas. Nesse caso, os clientes sempre buscam o quê? Uma comunidade no mesmo lugar, ter vários tipos de serviços e vários tipos de produtos à sua escolha. Todo negócio visa atender uma necessidade. Porém, é muito importante destacar que tem que existir pessoas disponíveis para pagar por isso. Por isso que manter o cliente necessita sempre muita criatividade, muita ousadia e muito poder de conquista para que você consiga trazer o cliente sempre próximo do seu negócio ou da sua loja. O mais importante, então, é que você consiga determinar um foco do seu negócio. Qual é o seu cliente? Quem é o seu público-alvo para que você consiga determinar uma estratégia, montar um plano de marketing, um plano comercial, para que você consiga não só atrair a empresa, mas sim conseguir fazer com que esse cliente se torne cada vez mais fiel ao seu negócio. Eu vejo que muitas empresas investem muito dinheiro na propaganda. Porém, quando o cliente vem para dentro da loja, o atendimento ou o serviço fica muito a desejar. Está aí, então, a dica. O mais importante não é a conquista do cliente, e sim a fidelização e a manutenção desse cliente. O Mauro destacou aquilo que já tínhamos percebido nos depoimentos do Sérgio e da Patrícia. O conhecimento que eles têm da sua base de clientes. Olha, conhecer o cliente é o primeiro passo para poder se antecipar às suas expectativas e necessidades. Surpreender e encantar o cliente é fundamental. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, obrigado por estarem vindo, viu? É sempre um prazer estar aqui. E aí, vocês concordam que surpreender o cliente é a coisa fundamental, principal no negócio? Na minha área é muito importante, principalmente porque o cliente quer sempre novidade, né? Uma loja de decoração, sempre você precisa inovar, você precisa conhecer tendências, você precisa não só acompanhar a tendência, mas inovar sempre. É mandatório. É, não é? Olha só, Tiago, eu acho que encantar o cliente é a chave do negócio. Sim. Mas é difícil. É difícil. Porque quando você faz tudo o que o cliente espera, você atendeu às expectativas dele. O complicado é superar as expectativas, é fazer o que ele não espera que você faça. Agora, o que vocês acham mais difícil? Tem um ditado que fala, conseguir o primeiro cliente é até fácil, mas que ele volte é o mais difícil. Para vocês, como é que é? Olha, acho que as duas coisas, né? A primeira vez você precisa ter produtos atrativos, coisas que agradem o seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente. Mas o que ele comentou é o mais importante, você fazendo mais do que ele espera para ele voltar. Então, é isso que é difícil, né? Você fazer o 100% e mais um pouco, né? Para ele poder voltar. Eu acho que a grande diferença entre você atrair clientes e reter clientes consiste na atração, você com dinheiro, você faz propaganda e você atrai. Agora, a retenção é um conjunto que não é só com dinheiro que você resolve. Envolve muito o fator humano, a qualidade do atendente que você vai ter, a experiência total de compra que esse consumidor vai ter na loja. Então, a retenção é bem mais complexa do que a atração. Aliás, falando em atendimento, como você falou, Sérgio, como é que vocês fazem para passar para os funcionários de vocês que o atendimento é arma fundamental para você reter e atrair novos clientes, manter esses clientes lá dentro? No nosso caso, esse é o grande desafio que nós temos. Quer dizer, a mensagem é muito clara por parte da diretoria da empresa, mas como transmitir essa mensagem para que as pessoas tenham esse entendimento? E aí a gente usa uma máxima que acaba sendo uma mensagem muito simples, mas que funciona muito bem, que é o atendente sempre agir pensando como se ele fosse consumidor. Então, fazer para o cliente tudo o que ele gostaria que fizessem para ele se ele fosse consumidor. E tem funcionado várias vezes isso. Eu concordo e acho que assim, no meu caso, tem também o treinamento. Porque o meu cliente é um cliente, vamos dizer, muito selecionado, eu trabalho muito com arquitetos, por exemplo, então ele conhece o produto. Então, ele precisa ser atendido por uma pessoa que conheça o produto, que converse com ele de igual para igual, conheça tecnicamente o que a gente está vendendo. A gente tem uma gama muito grande, então o treinamento, a gente faz treinamento interno, faz com fornecedores e tudo, para que a gente conheça o que está sendo oferecido. Mas o treinamento é muito importante. O cliente sempre tem razão para vocês? Para mim, eu acho que é uma regra. Eu acho que o cliente, em geral, tem sempre razão. Mas podem ter exceções. E por falar em exceções, eu não só concordo com o que a Patrícia falou, como tem um exemplo para dar de uma exceção. Um cliente, recentemente, que havia comprado uma bolsa junto com outros itens e quis trocar por conta do tamanho não servir. Quando ela foi fazer a troca, a atendente percebeu que a bolsa não tinha sido registrada no cupom. O que a cliente fez? Um escândalo, não querendo pagar, porque ela falou, se vocês erraram, não sou eu que vou pagar pelo erro de vocês. Então, eu quero que troque a bolsa, mas não quero pagar pela bolsa. Queria levar a bolsa de graça. Então, nem sempre o cliente tem razão. Exatamente. É, tem clientes e clientes, mas tem que ter bom senso. Pessoal, infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu queria agradecer muito o bate-papo aqui. Gostei bastante. Tenho certeza que foi muito útil para todo mundo que está nos vendo agora. É um grande prazer estar aqui. Parabéns pelo programa, pelo sucesso. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço a oportunidade, espero poder ter contribuído com a minha experiência. Muito obrigada e parabéns. Um excelente atendimento exige pouco investimento. Agora, a sua ausência, ao contrário, obriga grandes investimentos e esforços de marketing para conquistar novos clientes e reter os atuais. Portanto, prepare a sua empresa e a sua equipe para encantarem aqueles que são a razão da sua existência. Nesse caso, definitivamente, menos não é mais. E no domingo que vem, vamos tratar de outro assunto do seu interesse. Não perca! Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo ou rever o programa de hoje, acesse o nosso site, atitudebr.com. Ou ainda, se quiser tirar uma dúvida comigo, me escreva no contato, arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Até lá! Este programa é patrocinado por Telefônica. Santander Serasa Experian e Sebrae Serasa Experian e Sebrae Serasa Experian e Sebrae e Sebrae